Fala pessoal, como prometido aí, ontem, a gente ia falar sobre o tema hoje, ter armas em casa com criança, né? O ganhador, com bem apertado aí, 57% foi stories, então a gente vai fazer agora uma série de stories, vamos falar de uma parte bem científica, embasada em dados, e outra a gente alincou aqui alguns pilares que vão aumentar bastante a questão da segurança nas casas que tem arma e tem criança. Só falar um pouco de mim, quem está falando com os senhores aqui é tenente da polícia militar, convivo com arma desde criança, meu pai é militar, morei na mesma casa que meu pai por um bom tempo, junto com três sobrinhos, então a gente tem uma boa vivência com questão de armamento e crianças na mesma casa. Isso aí nos dá um certo know-how, quem está falando com os senhores, não é aquele tipo de instrutor de natação que nunca entrou na piscina, certo? E trazendo aí para os senhores dados científicos, a gente vai postar aqui ao final desses stories, a gente pegou lá no Instagram do análisis, o que mais mata crianças, considerando entre 0 e 14 anos, são acidentes de trânsito com 32,5%. Em segundo lugar, vem a questão dos afogamentos, ou seja, você ter uma piscina em casa é muito mais perigoso do que ter uma arma, afogamento mata 26,06% das crianças, dado até 2017. Em terceiro lugar, sufocamentos, com 21,22% das mortes e armas apenas com 1,07%. Vocês veem que a diferença aí para outras causas é enorme, chegando a maior causa, praticamente ser 32 vezes maior. Quando a gente faz essa divisão aí por idade e sexo, temos os seguintes dados. Entre 10 e 14 anos, 47% dos acidentes envolvendo arma de fogo e crianças são nessa faixa etária. 24% dos acidentes, eles acontecem na faixa entre 5 e 9 anos. Se juntarmos aí, essa faixa etária entre 5 e 14 anos, eles concentram 71% dos acidentes envolvendo arma de fogo. Se pegarmos essa mesma linha e dividir por sexo, vamos ver que 81% dos casos acontecem com crianças de sexo masculino. O que é algo bem mais notório, porque achando que os meninos, eles sempre têm um interesse maior por arma, sem mimimi, isso aí é normal. O pessoal que fica, não, vai fazer, vai brincar com o que quiser, mas normalmente homens têm inclinação maior. Essa questão de brincar por arma até influenciado por filmes, pela mídia e tudo mais. Então, pessoal, o que poderia ser trabalhado? A gente resolveu fazer esses stories, trazer o tema à tona na função do instrutor de tiro, na função de conscientizador, digamos assim. O pessoal sempre pergunta muito, eu tenho vontade de ter uma arma, mas tenho uma criança. Policiais militares também, policiais civis, muita gente que já tem arma pergunta, o que é que eu posso fazer? Eu tenho arma, eu tenho criança, o que é que é aconselhado que eu faça? Então, em cima disso aí, nós vamos trabalhar quatro pilares. Primeiro dele, identificação do perfil da criança. Segundo, seria saciar a curiosidade da criança. O terceiro, seria o princípio da autoridade. E o quarto, o controle de acesso. Vamos definir o que seria cada um desses pilares. Identificação do perfil. Vamos lá, como eu falei, eu fui criado num lar com armas, até poder ter minha própria arma. E eu, desde criança, eu sempre gostei muito de arma, sempre fui muito curioso. Mesmo assim, eu não tinha acesso. Eu já tinha uma irmã mais velha do que eu, faixa de cinco anos, que ela era indiferente. Ela não estava nem aí para... Já o meu irmão mais novo, a diferença da gente também é faixa de cinco anos, ele já tinha uma certa aversão, realmente ele não gostava de arma. Enquanto eu, era o curiosão, sempre que o pai chegava em casa, eu ficava abusando ele, pedindo para pegar, pedindo para olhar. Mas o controle de acesso sempre foi bem rígido lá em casa. Então, é isso aí. A partir do ano que você conseguir identificar o perfil, você já entra no segundo pilar. Que é saciar a curiosidade. Seguindo o exemplo de identificação, eu tenho três sobrinhos, duas meninas e um menino. As duas meninas, elas nunca demonstraram interesse por arma, nem nada do tipo. Já o meu sobrinho, ele gosta muito de arma, gosta muito da polícia, só fala em ser polícia. E quando a gente chega, ele fica abusando. Não, deixa eu ver, deixa eu pegar. Aí mesmo assim, a questão, como eu falei, o controle de acesso é muito rígido. A arma realmente não é brinquedo, não é algo que se forneça para uma criança. Então, isso aí é mais do que certo. Conseguindo identificar o perfil da criança, a gente entra no segundo pilar. Que é saciar a curiosidade. Como eu faço isso? Isso é bem simples. Somente hoje. Você pode arrumar um Nerf, uma arma de iSoft e dizer para o seu filho ou para a criança que você tem em casa, que você tem o convívio, e dizer que é que mostrar que aquilo ali é a arminha dele, é a arminha que ele pode brincar e a sua arma não é brinquedo, é uma coisa séria, é uma ferramenta. E que ele não vai ter acesso. Explicar bem direitinho isso aí a ele, explicar que é perigoso, que pode machucar. E que ele brinque com aquilo ali. Que para a idade dele, o recomendável é aquilo ali, é o Nerf ou o iSoft. Feito essa retirada aí da curiosidade da criança, você já entra também no princípio da autoridade. Você tem que impor sua autoridade, seja você um tio, um pai, quem dá as ordens na casa é o pai, é a mãe. A criança tem que entender que existem limites. E assim como ela não pode xingar o pai, xingar a mãe, xingar todo mundo na realidade, mas principalmente respeitar pai e mãe, ela também não deve ultrapassar determinados limites pelos pais. E esses limites já entram aí na questão do controle de acesso. Como é que eu faço o controle de acesso para a minha arma? Primeiro, digamos assim, gavetas com chaves, maletas que tenham cadeado, locais de uma certa dificuldade de acesso, obviamente dependendo da idade da criança. Uma criança com, digamos assim, seus 12 anos, não tem um local na casa que se torne para ela difícil acesso. Então você tem que trabalhar bastante o princípio da autoridade. Já uma criança, digamos, de 7 anos, ela tem bastante limitação de acessibilidade, principalmente a locais altos. Obviamente com as devidas ressalvas, questão de biotipo e tudo mais. Mas via de regra, existe uma certa dificuldade de acesso a locais altos, uma maleta que tem um cadeado com segredo. Então tudo isso aí vai dificultar e vai aumentar bastante a sua segurança. Por que o controle de acesso é o quarto pilar, pessoal? Porque caso os três anteriores não venham a funcionar, digamos que, por exemplo, o da autoridade funciona. Você pode deixar a arma em cima do sofá. Se sua criança for uma criança obediente, ela vai ver e ela não vai mexer de forma alguma. Já aquela criança que ela é bastante teimosa, ou os pais são de uma linha mais liberal, que não gostam muito dessa questão do princípio da autoridade, aí realmente você tem que trabalhar bastante a questão do controle de acesso. E dificultar o acesso é de forma bastante simples. Em último grau, um cofre pequeno de segredo, que seria aí o que é indicado até para quem tem CR na vistoria, você tem que ter um cofre para guardar seu armamento. Como é dispensado para algumas categorias profissionais, até porque a arma deve estar sempre acessível a essas categorias. Bom, pessoal, frisando aí, né, porque eu disse que algumas categorias precisavam de um maior acesso às armas. Devido ao risco que correm, a área onde residem, ao tipo de serviço que acabam desempenhando, Então, tudo isso aí acaba influenciando o acesso. Então, é melhor que essas pessoas tenham um acesso mais facilitado e trabalhem mais a questão dos três princípios, né? Consigam identificar o perfil, saciem a curiosidade e trabalhem bastante o princípio da autoridade. Então, pessoal, fica aqui, digamos assim, o que a gente pensa sobre o assunto, essa é uma opinião minha, certo? Não condeno ninguém por pensar diferente, somos pessoas diferentes, então é normal que pensemos diferente. Divergências vão existir em todos os lugares. Espero ter ajudado as pessoas que me perguntam e caso tenha ficado alguma dúvida, os senhores podem me mandar, que a gente vai tentando sanar aí da melhor forma possível. Amanhã a gente vai fazer mais alguns stories, visto que foi a forma preferida com relação aos estudos de caso. Vai ter... é normal ter opiniões divergentes. Isso, como eu disse, é benéfico. Como disse um colega meu, toda unanimidade é burra e é ruim. A divergência nos faz pensar e refletir algumas vezes mais sobre o assunto, procurar melhores argumentos. Vamos ficando por aqui e até a próxima.